Olá amigos, neste vídeo vamos fazer uma pequena revisão do prolapso mitral. Descrito em 1966 por João Barlow como produção aneurismática da válvula mitral, foi posteriormente denominado prolapso por Michael Kiley. Polêmico desde a década de 80, quando foi diagnosticado pelo eco bidimensional, apresentou uma sustadora prevalência, posteriormente ajustada pela utilização de criterios diagnósticos. Clasificado como tipo 2 na clasificação do movimento dos folhetos na válvula mitral de Carpentier, corresponde ao movimento excessivo das cúspides. Este movimento excessivo é devido a alterações degenerativas da válvula mitral. Como primeiro passo, vamos identificar os segmentos ou escalopes da válvula mitral, começando pela posição para-external longitudinal, na qual necessariamente devemos fazer o diagnóstico. Nesta posição, quando passamos pelo centro da cavidade ventricular, a cúspide que continua com a aorta é a porção medial, o segmento A2. O segmento correspondente da cúspide posterior é o segmento P2. Observem nesta posição o prolapso de P2 e no corte transversal, como aparece uma falha na região central do folheto posterior que corresponde ao prolapso de P2. Balançando ligeiramente o transdutor para fora da linha média, como se fôssemos pegar a válvula pulmonar, podemos analisar os segmentos A1 e P1 da válvula mitral. Notar neste caso o prolapso do segmento A1. Ao inclinar o transdutor no sentido medial, como quando vamos ver a válvula tricúspide, os segmentos analisados da válvula mitral são os segmentos A3 e P3. Se observa neste caso o prolapso de A3 e P3. Em resumo, pela abordagem para externar eixo longo, podemos analisar todos os escalopes da válvula mitral. Na região central da válvula, observamos A2 e P2, deslocando o feixe ultrassônico externamente A1 e P1 e deslocando o feixe ultrassônico internamente A3 e P3. No corte apical de quatro câmaras, os segmentos observados dependem da posição do feixe ultrassônico. Quando observamos simultaneamente a mitral e a tricúspide, analisamos os segmentos mediais da válvula mitral, ou seja, A2 e P2. Ao inclinar anteriormente o feixe ultrassônico, de forma a começar a aparecer a via de saída do ventrículo esquerdo, estamos observando os segmentos da válvula mitral A1 e P1. A inclinação posterior do feixe ultrassônico, até que comece a aparecer a desembocadura do seio coronário, permite visualizar os escalopes A3 e P3. Quando se utiliza a abordagem apical de duas câmaras, com visualização da auriculeta esquerda, são analisados os segmentos A1 ou P1 próximo ao apéndice atrial esquerdo, A2 central e P3 ou A3 junto à parede inferior do ventrículo esquerdo. Vamos agora analisar quais são os principais critérios para o diagnóstico do prolapso da válvula mitral. O deslocamento do ponto de captação com o avaulamento dos folhetos deve ser sempre visualizado e diagnosticado no eixo par external longitudinal. A presença do refluxo mesotelesistólico através do prolapso reforça este diagnóstico, assim como o aspecto característico ao modo M, embora hoje o valor desse método não seja tão utilizado. E ainda a presença de uma falha sistólica na região em que o segmento prolapsa com refluxo que passa nessa região vista pelo eixo curto para external. Quando a válvula mitral é normal, o ponto de coaptação dos folhetos sofre deslocamento sistólico em direção à ponta do coração, acompanhando o movimento do anel mitral. Denomina-se avaulamento da válvula mitral o deslocamento de parte de um folheto em direção ao ato esquerdo, durante a sístole, mas com movimento normal do ponto de coaptação. Isto não é um prolapso mitral. Quando há avaulamento sistólico do folheto mitral em direção ao ato esquerdo, com ausência de deslocamento do ponto de coaptação, importante critério para o diagnóstico, trata-se de um prolapso da válvula mitral. Neste caso, do segmento posterior medial, P2. No prolapso de mais de um segmento da válvula mitral, se observa o deslocamento dos escalopes e a imobilidade do ponto de coaptação. Neste caso, é um prolapso dos segmentos A2 e P2. Quando há rotula de cordoalhas ou folhetos, o segmento que prolapsa projeta a sua borda de coaptação para o interior do ato esquerdo, geralmente acompanhado de severo refluxo mitral, e denomina-se valva flale. A presença de refluxo mesotelesistórico reforça o diagnóstico de prolapso mitral, caracterizando-se por aparecer tardiamente, no final da sístole. Pode ser melhor detectado utilizando o modo M en cores, que permite uma melhor correlação temporal dos fluxos. O modo M, quando mostra um deslocamento sistólico da válvula mitral em direção posterior, também reforça o diagnóstico. Mas, não está presente em todos os casos. Quando se observa a válvula mitral no eixo par external transversal, ao nível da linha de coaptação, pode aparecer uma falha de forma arredondada no local em que ocorre o prolapso. Quando presente, este sinal é muito útil para reforçar o diagnóstico. Na imagem da esquerda, o prolapso é de P2, e na imagem da direita, o prolapso é de P1. Assim, concluímos a nossa pequena revisão sobre o prolapso da válvula mitral.